O que te levou, cara, a sair do anonimato e botar a cara no lance do pagodeiro? O que te motivou a isso? Perdão. Então, é melhor pra trabalhar. É melhor pra trabalhar. Eu realmente poder fazer conteúdo. Até pensei em botar uma máscara melhor, mas cara, porque a máscara que eu tenho é essa aqui que eu ganhei na FEMODIA. Que ideia, que ideia do Bruno Cardoso do Sorriso que me deu essa ideia. Vira e mexe, eu troco ideia. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu troco ideia com o Bruno. Não tem preço, né? Aí, falando tem fim que eu não troco, mas sempre que eu posso, eu tô trocando ideia com ele. E tinha aquele negócio, né, cara, que você ia ficar se escondendo de foto e não sei o quê, e não sei o quê lá. Aí os pagodeiros erram ela também. Ah, eu sei quem você é, vou falar quem você é. Ah, vai se lascar, velho. Coisinha ali, fofoqueira. Aí, aí eu saí do dono animato justamente por causa disso. E também vai ter um pouco de reconhecimento, né, cara? Daqui a pouco a gente passa. Daqui a pouco vocês passam. Daqui a pouco a gente morre. E passou, né, cara? E passou. Já aproveitar. O que leva a gente? O que é sucesso? Hoje eu posso dizer que tudo que tá aqui foi a página que deu. Essa mesa, esse computador, a casa, as paredes, a laje, o cavaco. Não, o cavaco também foi o meu salário. Mas as câmeras que estão aqui, as viagens... Celular, tudo, né? Porra! E sucesso é isso, velho. Então, pra mim, tanto faz também. Hoje ficou melhor pra trabalhar. E também o reconhecimento também que ninguém é de ferro, né? O ego um pouquinho ajuda. Todo mundo tem seu ego também. Com certeza. Sucesso vem de você ser bem-sucedido, né, mano? E se você já conseguiu construir tudo isso daí, você é sucesso.